Entrevista com o treinador Leandro Zago após a vitória do Botafogo, 1x0 sobre o São Bernardo na nona rodada do Campeonato Paulista no Paulistão. Botafogo que hoje tem a quinta melhor campanha na classificação geral e a terceira colocação no grupo, um ponto atrás do Mirassol. Professor, primeiramente gostaria que você analisasse essa vitória do Botafogo, 1x0 sobre o São Bernardo. Boa noite, boa noite a toda a nossa torcida. Acho que foi mais um bom jogo que a gente fez aqui. Foi um jogo, talvez, no nível do jogo que a gente fez contra o Corinthians. Um pouco melhor em algumas coisas, um pouco pior em algumas outras, mas acho que num nível bom. Um primeiro tempo nosso em que a gente conseguiu pressionar o tempo todo o adversário, criamos várias chances. O adversário tinha ali um esquema tático muito parecido com o nosso e a gente conseguiu desencaixar isso e ter vantagem. No segundo tempo eles voltaram no mesmo esquema, mas ali num pedaço do segundo tempo, em torno de 20 minutos, não me lembro exatamente, fizeram uma substituição e mudaram o esquema tático. Foram para um 4-3-3, 4-1-4-1, como queiram chamar ali, dependendo da estrutura. E aí nessa hora a gente teve que fazer alguns ajustes. A gente acabou sendo um pouco pressionado no início do segundo tempo, mas acho que todo o primeiro ia da metade para o fim do segundo. A gente teve um jogo bem controlado e com chance de ampliar o placar. A outra pergunta, professor. O Botafogo consegue vencer jogando em casa pela primeira vez. Foi a vitória da superação após o time ficar fora da Copa do Brasil? Não. Foi do nosso desempenho que a gente vem tendo em praticamente todos os jogos. A outra pergunta, professor. Zago, boa noite. Qual a diferença do jogo de quarta-feira para o Azulis e para o jogo de hoje? Nível de desempenho. O jogo do Azulis não tem nada a ver com o jogo aqui. Quem estava lá no estádio sabe como foi o jogo, como que era o ambiente, como que estava tudo acontecendo. A gente tem uma equipe jovem. Talvez alguns jogadores tiveram um desempenho abaixo do que eles costumam ter. Isso trouxe confiança para a equipe adversária. E o futebol tem um lado emocional que a gente tem que considerar. E o Azulis ganhou na última bola. A gente tinha uma bola parada totalmente bem defendida até a última bola. Isso é do jogo. Ninguém queria, mas hoje o jogo foi contra o São Bernardo. Eu acho que é melhor a gente conversar sobre o São Bernardo. A outra pergunta, professor. Parabéns pela vitória. Enfim, a primeira vitória em casa. A troca do homem de referência por um meio campista no segundo tempo foi para neutralizar a alimentação das jogadas do São Bernardo pelo meio. E qual análise você faz do João Lucas em campo? Exato. Tem relação com isso. Quando eles mudaram o esquema tático, eles tinham três contra dois por dentro do campo, com um volante e dois meias em cima do Felipe e do Emerson. Para a gente poder igualar, o Tavares entrou ali para poder igualar um três contra três por dentro. Para a gente poder ainda ter velocidade com o Dudu e o Bruno. Os dois estavam muito desgastados. Isso trouxe a equipe do São Bernardo para cima da gente. Quando a gente colocou energia nova, a gente voltou a empurrar o São Bernardo para trás. Professor, a última pergunta. Ah, não. Tem mais uma aqui. Leandro, no meu modo de entender, o João Lucas entrou muito bem na partida. Não demorou muito para ele ter essa oportunidade com a camisa do Botafogo? Depende do viés. Precisa saber se ele estava tendo esse nível de desempenho desde que ele chegou. A gente trabalha muito, treina, melhora, desenvolve o jogador e é cobrado por ele não jogar. Se o João entrou hoje bem, é mérito de todos que estão trabalhando aqui. Desde o nutricionista, que colocou um atleta que vem com um histórico de clubes menores. Trabalho de força, um trabalho técnico de campo, um trabalho tático de todo mundo para pôr ele nesse nível. A gente não pode pagar o preço da qualidade boa do nosso trabalho. A gente melhorou o atleta, desenvolveu ele, mérito dele, que compra a ideia, que treina. Hoje ele mostrou o quanto ele se desenvolveu. Com certeza, se ele tivesse chegado aqui no nível que ele desempenhou hoje, ele teria iniciado o campeonato jogando e com muito mais minutos. Ok, professor. E a última pergunta. Zago, boa noite. Parabéns pela vitória. Zago, fiquei ao seu lado no banco de reservas durante todo o jogo e percebi a utilidade do Botafogo, não no geral, com você e com os jogadores também. A gente acompanha um momento de intolerância da torcida em relação aos times nessas últimas semanas. Casos de Grêmio, Bahia e Paraná. Qual a sua posição em relação a isso? Acho que a gente tem um problema educacional. Tudo no Brasil, se você começa a discutir, vai bater no problema educacional. Pessoas que não têm educação. Isso é simples. A relação hoje com o futebol é muito tóxica. A gente vê, isso inflamou pelas redes sociais. E a gente tem esse fenômeno das organizadas, dessa postura. E as pessoas acham que é normal chegar e ofender o outro. Mas, normalmente, elas ofendem quando estão distantes ou em grupo. Dificilmente elas teriam essa mesma atitude frente a frente, o que também não seria nada louvável. Mas é que ela está escondida ali atrás de um grupo. E isso incentiva. É uma relação muito tóxica. A gente vê em outros países o torcedor curtindo o jogo, desfrutando o jogo, entendendo que o jogo de futebol é um jogo que eu posso ganhar, empatar ou perder. E que isso vai acontecer, que eu posso cobrar a minha equipe, eu devo cobrar a minha equipe, mas comemorar cartão de jogador da minha equipe, eu acho isso um absurdo. Desculpa, mas isso para mim é absurdo. Eu acho que a gente tem que comemorar cartão do adversário, a gente tem que comemorar gol nosso, não comemorar quando as coisas dão errado para nós. Aí eu acho que nem é torcedor ou falta inteligência para a pessoa. Agora, a gente também não pode avaliar a nossa grande torcida por 10 ou 15 pessoas de inteligência duvidosa. Então, a gente também não pode levar isso. É que essa pessoa tem coragem de gritar, de se expor ali 10 horas da noite dentro de um estádio, na frente das famílias, falar palavras de baixo calão. Se ela tem esse tipo de coragem, se ela acha isso para ela, eu particularmente não fui educado assim, não acho normal. Acho que a gente teria que ter outra relação com o futebol. Isso aqui é entretenimento, é diversão, a gente tem que sair do estádio com outro nível, com outro nível de alegria, de curtir, de poder estar aqui, de celebrar. E não viver o jogo nesse nível de falta de educação aí que algumas pessoas escolhem. É a escolha delas. Eu não escolho viver assim. Eu tenho uma relação muito saudável com o futebol. Já fui treinador do Atlético Mineiro na Série A. Então, estou acostumado com um nível de cobrança muito alto. Então, isso para mim é 10, 15 pessoas. Desde que não me agrida fisicamente, o cara tem todo o direito. Porque quem se expõe acaba sendo ele. Eu prefiro me preservar, não concordo. Acho que a gente precisaria melhorar a relação. Acho que isso precisaria ser alimentado pelos clubes, pela imprensa. Um outro tipo de relação. Eu sei que a gente incentiva de fora uma relação melhor. É difícil, porque a gente briga contra um país que tem problemas educacionais. E as pessoas manifestam assim. Eu não acho normal uma pessoa ofender a outra como se ofende no estádio de futebol. Acho que tem que curtir, criticar, ter alegria, ter emoção. O futebol é emoção. Mas, quando passa para um nível de baixa educação, palavras de baixo calão, aí eu acho que passou do ponto e não é o que a gente deveria fazer para o futebol ser mais legal ainda.